Salve, cambada! Tudo beleza? Neil Heine trazendo aqui mais um vídeo, um shots aqui de notícia rápida e algo aqui muito benéfico para nós gamers. Na semana passada teve uma notícia aqui que o presidente Jair Bolsonaro, na última quarta, dia 11, ele diminuiu a alíquota, o IPI aqui, o Imposto de Produtos Industrializados, caiu de 30% para 20%. Isso foi semana passada, todo mundo estava esperando para ver se algo concreto ia vir já rápido, e hoje já caiu uma notícia boa para a gente aqui. Primeiro foi a Playstation que agiu aqui na linha Playstation, o Playstation 5 com leitor de Blu-ray de 4,699 foi para 4,399, foi um desconto ótimo aqui já. E a edição digital de 4,200 para 3,900 aqui. Aqui tem várias outras especificações dele, acessórios, linhas aqui. Controle de sem fio de 4,699 para 4,39. Outras versões do WoW Sense, né? Red Midnight Black. A câmera de 4,19 por 3,89. Caiu tudo praticamente, né? Até o Play 4, nosso Play 4 foi caro. 2,800, tá louco? Foi para 2,600. É, alto ou dólar não adianta, né? Mesmo com o IPI baixo vai continuar caro ainda, mas já é algo para ter uma esperança no futuro, que caia mais preços, mais coisas, né? Estamos aí. E isso daqui é uma boa, né? A baixa das tarifas é vale para todos os consoles vendidos no país, porém nem Xbox e Nintendo revelaram valores novos para os respectivos hardware, Series X e S e Switch, né? E todo mundo já estava cobrando, né? Xbox BR aqui no Twitter. Todo mundo esperando ela ter algo com os preços, né? Hoje. Ela lança só um postzinho do Gears of War aqui de skin e tal. O pessoal está matando a pau aqui, ó. Cadê o Limãozinho aqui, o Mito? Todos meus brothers aqui no Twitter. Cobrando já um preço da marca aqui, né? O Essential já agiu ali, né? Mas eu acho que não vai demorar tanto para vir para o lado do Xbox também, né? Já que um já se manifestou ali, né? Todo mundo querendo ali já, né? A redução. Vem como de costume e o Sonic vem mesmo. E é isso aí, galera. E tá aparecendo até algumas promoções em alguns sites já terceiros. A página do desconto gamer posta sempre bastante notícia, né? O Series S já estava R$ 2.250. Ele aumentou um pouquinho já, né? Já deve ter vendido os estoques ali. Mas esse foi o melhor preço cachê até agora, né? R$ 4.000... é... R$ 2.469 ali à vista, né? Ou R$ 2.600 parcelado. E pode vir por menos ainda. Estão especulando que o preço ali do Series S vai vir para R$ 2.200 e o Xbox R$ 4.200, né? Acho que é R$ 4.200, acho que é o preço do Playstation que vai vir. Já é uma diferença significativa, né? O que você pagar... O que você pagar R$ 4.700, né? R$ 4.600, né? É muita coisa ali, mano. É só um vídeozinho rápido para vocês ficarem ligados e cientes que... E esses IPI, essas reduções... É... dá resultado, né? Mas... vamos aguardar mais, né? Com esperança mais no Xbox, né? Que é a plataforma que eu jogo, tudo... Pega aí para Playstation, né? Isso aqui é só para ilustrar o vídeo mesmo, né? Que eles já colocaram os preços agora, hein? E vamos esperar o Xbox se manifestar também, né? O Switch também... Galera, a plataforma como um todo no geral, né? O IPI, né? É isso aí então, galera. Um videozinho rápido aqui, só para informar a vocês, né? Sobre esses descontos, né? E de IPI... Algo que vai mexer no nosso bolso, né? Futuramento para quem queira pegar um... Console Next Gen, né? Quem esteja jogando no Play 4 aí... No Xbox One Fat, né? Ou no X... Ou que esteja até na geração antiga, né? Playstation 3, Xbox 360... Que queira pegar no futuro, né? Uns consoles novos ainda... É... a esperança é essa, né? O dólar não está muito favorável para a gente, né? Mas cada mudança que está de IPI, né? Essas reduções aí... É bem válido para nós, né? É isso aí então, galera. Agradeço que acompanha até aqui. Quem quiser me adicionar na Live, minha Gamertag está aí. Minhas redes sociais estão do lado também. Se quiser seguir aí, adiciona todo mundo. E é isso aí, galera. Vamos jogar junto. É nóis. Valeu que acompanhei até aqui. Se não for inscrito, deixa um like aí. Se inscreva no canal. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti